Eu tenho uma pergunta então, já que é drogas do verão, o cara vai pra balada, aí o cara toma todas as drogas recreativas, né, MD, coisinha assim e tal, e aí qual a, qual a, como é que eu poderia... Interação? É a interação que tem com hormônio, se existe interação, quais os riscos? Vamos colocar o pior risco. Porque é isso que deve estar acontecendo nesse momento com muita gente, né, no verão. O pior risco que eu vejo é cardíaco. Então assim, você quer, vamos montar um combo do infarto agora. Só que esse cara, ele não vai morrer, ele não vai morrer na balada, ele vai morrer em cima da esteira da academia. E aí com o empresário, ó, não é isso? É claro, cara, esse cara não vai morrer na balada, vai morrer aqui em cima da esteira. E aí, cara? É foda. Mas peraí que nós temos um corte aqui, o que que é o combo infarto, é isso? Ah, vamos colocar o combo do infarto. Combo infarto. Fim do ano chegando. Olha aí, quer infartar? Vem com a gente. Pega essa dica. Fim do ano chegando, o cara vai fazer o quê? Vai fazer um ciclo, vai ter uns tano, ele não vai ter uma gordura vegetal na dieta, ele corta toda a gordura da dieta, não tem um azeite de oliva, não tem porra nenhuma. E aí, o cara já vai ficar com uma dislipidemia escrota, né? Então, colesterol total alto, HDL baixo, você já tá formando placa de arteroma. O que que é isso, né? Na verdade, o pessoal fala, ah, é colesterol bom, colesterol ruim. Na verdade, são carreadores de colesterol. Colesterol é uma única molécula. Então, quando você tá com o colesterol HDL baixo, você tá acumulando colesterol nas paredes dos vasos sanguíneos. Então, você começa a ter uma placa, que a gente chama de placa de arteroma. Que quando essa placa descolar, vai dar merda. Então, em primeiro lugar, a placa diminui a luz do vaso, né? Então, ela vai diminuindo o espaço que tem pra passar sangue. Vai estrangulando. Isso causa um aumento da pressão. Se você pegar uma mangueira e apertar, você aumenta a pressão. Em algum momento, isso estoura. E aí, vai sair viajando esse pedaço de placa. E vai trancar em algum lugar. Vai trancar em algum lugar. Se for as veias mais finas, cérebro e coração. Então, ou AVC ou infarto. Beleza. Aí, o cara tá com a HDL fodido. Por isso que os caras fazem aquela cirurgia do estente, né? Sim. Vai com o estentezinho e abre, né? Põe uma molinha ali. É, todo mundo tem um vô, um pai que já fez isso. Meu pai já fez isso. Mas ponto safeno é melhor que o estente. É? É. Mas dura mais tempo. Mas aí, então, ficou com o perfil lipídico fodido. O cara vai tomar um climbuterol, um termogênico mais forte pra ele conseguir secar, né? E outra coisa que eu queria falar sobre inibidores de apetite depois, porque o pessoal adora isso e é uma puta cagada. Aí, o cara já tá com a colesterol fodido, ele tá com arritmia no coração, tá acelerando o coração, aí ele vai e chuta o balde. Então, ele fez dieta dois, três meses, e aí vem Natal, Ano Novo, gordura saturada. O cara ganha dez quilos de rebote. A pressão dele vai lá pra casa do caralho, porque ele ganhou peso muito rápido, e o corpo dele não tá adaptado pra bombear sangue pra esse novo peso. Certo. Aí, ele vai pra balada e toma uma bala. Aí, esse cara tá se colocando numa situação extrema de desastre, assim. Agora deve ter um monte de gente botando a mãozinha, assim. Então, uma coisa importante, assim, o pessoal hoje... A gente começou a falar muito sobre exames e tal, aí todo mundo quer saber de hematócrito, hematócrito, hematócrito. Isso. Mas, eu sempre preconizo pras pessoas comuns, né, que não tem tanto acesso ou não tem dinheiro pra ficar fazendo exame. Cara, vai na farmácia e vê tua pressão. É o básico. O básico, todo mundo tem que ver. Se você tá com uma pressão alta, isso aí é silencioso, vai dar merda. Pode levar um, dois, três, quatro, cinco anos, mas vai dar merda. E você não tá sabendo. Então, é legal o cara ter um hábito aí de uma vez por mês, no mínimo. Mas o ideal seria, assim, uma vez por semana. Só dar uma ferida na pressão, ver se tá tudo legal. Porque no combo do infarto, vai a pressão alta, junto com o perfil lipídico cagado. Então, essas coisas são problemáticas. Outro problema é o cara não tomar água. Tem gente que não toma água o suficiente, né? A gente, geralmente, recomenda em 50ml por kilo. Fala nisso, água é tua. Tchau, tchau.